Uma boa história se mantém sempre viva na voz do contador de histórias. Chamado Akpalu em Nagô, ele transforma e melhora sempre que as reconta. A coleção Akpalu está de volta. Melhorada e adaptada à base nacional comum curricular, a Akpalu mantém seu foco em formar mais que um aluno, um cidadão. Na hora de contar uma história, vale tudo para torná-la mais interessante. A coleção Akpalu fala diretamente com os alunos de hoje, nativos digitais. Ela é cheia de atividades envolventes e lúdicas, que acompanham o aluno dentro e fora da sala de aula ao longo do seu percurso de aprendizagem. Com atividades de produção, pesquisa e incentivos à reflexão, a Akpalu ajuda o aluno a criar e aprofundar conceitos, promovendo a sistematização do conhecimento. Akpalu busca formar cidadãos críticos, éticos e atuantes na sociedade. Por isso, propõe ao aluno observar e transformar o ambiente em que vive através de propostas de intervenção social. Atendendo ao eixo de literatura da BNCC, a Akpalu contém o projeto Catindum, que consolida e amplia o conteúdo de cada volume com indicações de leitura relacionada ao tema. Através da neurociência, a coleção promove a autonomia do aluno na hora do estudo, aumentando sua consciência em relação ao seu processo de aprendizagem. A educação mudou e a editora do Brasil quer contar essa nova história com você. Por isso, oferecemos para você um material complementar exclusivo com diversos recursos de apoio para a aplicação do livro em sala de aula. O plano de desenvolvimento esclarece e organiza metas, objetivos e sugestões específicas para cada trimestre. Sequências didáticas é um guia prático com orientações de atividades viáveis e adequadas aos objetivos pedagógicos definidos. Além da proposta de acompanhamento de aprendizagem, um questionário preciso para verificar o domínio das habilidades aprendidas pelos alunos. Vamos contar juntos essa nova história. Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. A educação brasileira começa pelo nome.